A Câmara dos Deputados incluiu na medida provisória dos voos simples um artigo que derruba a taxa extra por despacho de bagagem até 23 quilos em voos nacionais. Mas fique atento que a medida ainda precisa de uma longa tramitação para começar a valer. A Gerlânia é comerciante em São Paulo, mas uma vez ao ano ela vem ao Piauí para visitar a família. Para ela, a volta da gratuidade das bagagens seria uma boa economia no bolso do passageiro. Seria um incentivo muito bom, até porque a gente ia continuar comprando a passagem, viajando, mas com a passagem muito cara e o custo da bagagem não compensa. A Rejane e o Edivaldo também concordam com a gratuidade, já que segundo eles, a passagem está bem cara atualmente. A gente já paga por uma passagem cara e ainda pagar por bagagem, sendo que é uma coisa que a gente tem que levar. A vista do salário da gente já ser pouco, para pagar bagagem, eles ganham muito, mas nós ganhamos pouco. Com o objetivo de retornar com a gratuidade das bagagens, a Câmara dos Deputados aprovou a retomada do despacho de bagagem gratuito de até 23 quilos para voos nacionais e 30 quilos para voos internacionais. O dispositivo foi incluído durante a votação de uma medida provisória que flexibiliza regras para o setor aéreo, conhecida como MP do Voo Simples. Como já foi aprovado pela Câmara, o texto será encaminhado agora para o Senado. Se for aprovado lá sem alterações, segue para veto ou sanção do presidente Jair Bolsonaro. Este advogado explica o que realmente está valendo agora para os passageiros. É importante destacar que ainda não está em vigor tal medida porque apenas foi aprovada na Câmara dos Deputados. Essa medida provisória ainda tramitará no Senado Federal e passará por veto ou sanção presidencial. O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60. Em 2016, as companhias aéreas fizeram uma forte pressão no Congresso Nacional para que fosse permitido cobrar, por fora da tarifa da passagem, o despacho dessas malas, com a garantia, com a promessa de que os voos ficariam mais baratos para o consumidor final. Contudo, não conseguimos perceber que as passagens ficaram mais baratas. Para o presidente da Associação das Agências de Viagem do Piauí, a volta dessa gratuidade pode até aumentar a procura pelas passagens aéreas. Muita gente pagava passagem com bagagem e não levava bagagem. Então as companhias criaram esse sistema de cobrar por fora com a intenção de baratear os preços. E agora vai ser o inverso. Já vão deixar de cobrar bagagem novamente para poder incluir a tarifa, mas com a intenção, com o objetivo de reduzir o preço também. Tchau! Tchau! Tchau!